Boa tarde, meu nome é Letícia L, eu tenho 12 anos e eu nasci em Culiabá, Mato Grosso. Bom, eu gosto bastante de dançar, cantar e principalmente atuar. Eu escolhi o teatro porque eu sempre fui uma garota muito tímida e fechada. Eu conseguia fazer amizade fácil, mas falar em frente a um público, falar em frente aos meus colegas de aula, eu não conseguia, eu era bem presa. E as minhas experiências do teatro são dois espetáculos e agora estou fazendo o meu segundo curta-metragem. Eu escolhi o teatro rocambole porque eu percebi que aqui tem... é diferente de outros lugares. Assim, todos nós somos amigos, temos uma união e eu gostei bastante daqui. E o meu sonho é um dia poder atuar em um filme ou em uma novela e também me tornar médica. E a minha mensagem que eu deixo pra vocês é sigam os seus sonhos. Sigam os seus sonhos e vivam a sua vida. E a minha mensagem que eu deixo pra vocês.